E olha, foi ouvido e liberado o homem preso com mais de 760 mil reais em dinheiro ontem na rodovia Washington Luiz em Santadélia. Ele estava exatamente com 768 mil reais. O suspeito tem 36 anos e mora em Rio Preto. A ação foi feita por policiais do Canil do Baep. De acordo com a polícia, ele estava dirigindo uma caminhonete em alta velocidade quando foi abordado. E entre todo esse dinheiro, 250 reais eram em cédulas falsas. Todo o material foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto. Esse homem tem passagens por receptação e também homicídio. A polícia vai investigar agora a origem de todo esse dinheiro.